Hoje, além desse estoque maravilhoso, vou trazer para vocês uma oferta especial Strada Freedom Plus 2022, carro excelente, custo-benefício Uma caminhonete toda completa, roda de liga leve, volante multifuncional Computador de bordo e com preço especial para vocês Tabela FIP, R$ 84.000 Aqui na Stop Car você vai comprar ela por apenas R$ 79,900 Então, precisou de um carro? Preço baixo, qualidade e procedência? Vem para a Stop Car que a sua satisfação é o nosso sucesso Vem!